Bom dia e a paz do Senhor a todos, que o Senhor guarde a nossa saída, a nossa chegada e derrama bênçãos sem medidas sobre nós, em nome de Jesus. Eu gostaria de estar compartilhando em Salmos capítulo número 20, aqui com os irmãos, que o Senhor venha falar tremendamente conosco na manhã desse dia, que se chama hoje, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus, de Jacó, te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Alguns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que possamos continuar firmes, buscando na presença do Senhor. Que possamos verdadeiramente, como diz a palavra aqui, arvoraremos pendões, né? Que possamos levantar a bandeira, vestir a camisa, vestir mesmo a camisa, e seguir em frente, na presença do Senhor. Levantarmos a bandeira ao nosso Deus e falarmos, Eis-nos aqui, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me segundo a sua vontade, o teu querer. Porque eu sei que o Senhor me ouve. Porque eu sei que o Senhor me escuta. E porque eu tenho certeza que o Senhor há de cumprir tudo aquilo que o Senhor me prometeu. Tudo aquilo que o Senhor tem me prometido. Porque eu tenho estado na tua presença. Eu tenho te buscado. Se porventura não tenha eu feito conforme a tua vontade, me ensine. Me ensina como fazer. Me direcione, Senhor, nos caminhos que tens para mim. Abra minha visão do entendimento. Dá-me discernimento e sabedoria. Guia-me para que eu possa fazer tudo segundo a sua vontade e o teu querer. Amém, amados? Fiquem todos na paz do Senhor. E uma semana abençoada para nós. Em nome de Jesus. E uma semana abençoada para nós. E uma semana abençoada para nós. E uma semana abençoada para nós. E uma semana abençoada para nós.